E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sou o Igor Santos e estou aqui para esse vídeo do canal. Então, gente, hoje eu estou trazendo aqui um falando sobre YouTubers em modo resumido. Teve só dois episódios de falando sobre YouTubers, mas agora eu vou trazer falando sobre a maioria dos YouTubers que eu gosto e que também eu não gosto, entendeu? Os YouTubers mais famosos do Brasil. Então, segunda tentativa de vídeo, tá? Primeiro, não deu muito certo. Vamos lá. Primeiro que eu vou falar, Minecraft. Resendível. Então, gente, resendível. Dez milhões de inscritos, né? Então, bastante inscrito. Eu acabei de chegar aqui, gente. Eu não gosto muito do resendível, velho. Porque, tipo assim, respeite-se. Se você gosta, tudo bem. Mas eu estou falando assim, tipo assim, eu não gosto. Porque ele... O PC está bom. Está bom. Então, velho. Tipo assim, ele faz vida. Eu assisti 15 episódios de vida, eu acho. Até mais. Porque, tipo assim, foi um... Uma série que representou a vida mesmo, entendeu? Uma vida toda de um homem. Rico, né? Então, eu não assisti do começo. Eu nunca vi um primeiro episódio. Tipo assim... Eu já vi alguns episódios mais fatais que o Orion. Se você assiste, conhece o Orion. Ainda era criança. Brincava com a Flux, com a Colotilde, né? Então... Eu acho que o primeiro episódio foi do Tsunami. O Tsunami. Não esse último Tsunami. Antes desse Tsunami. Entendeu? Fatal. Ok, deixa eu... Estou assistindo. Como assim? Ai, meu Deus. Ele está doente. Eu vou passar mal aqui. Calma. Calma, Júlio. Calma, calma. Calma. Ele está doente. Está falando para a família. Não tem cura. Eu não tenho muito tempo de vida. Ele não tem muito tempo de vida. Tipo assim, abalou. Esse foi no episódio anterior. Porque... Ficando aqui, vocês já devem conhecer esse lugar, né? Voltou para a casa... Pai, quanto tempo. Essa é a saudade dessa cozinha. Tornado, parece. Parece. Mano, mano. Você... Pai? Eles não reconstruíram a casa. E eles... Eu queria que você voltasse... Eu queria que você voltasse... Tira isso aqui. Tem um banheiro aqui. E você pediu para ficar... Colocar rosa aqui, filho. Eu lembro desse episódio de eu assistindo. Ai... Estou chorando, hein? Emocionante. Parece mesmo, né? Uma história, um filme. É o nosso quarto, mano. Uma novela. Uma novela. Isso aqui é num jogo. Tem uma chave aqui. Ô! Na cadeirinha de balanço do vovô. É verdade, é verdade. Na cadeira... É que você tá... É a igreja. Olha só. Ele falou que quando terminar essa série, ele ia mandar. Ele ia liberar o mundo para os seus inscritos e quem mais quisesse ir lá. Eu acho que acabou. Ele já deve ter colocado em alguma... E casei também agora com a Colatilde, né? Com a Colatilde. Ele casou com a Colatilde. Inclusive, os convidados estão lá indo. Deve ter casado em hoje. Ele tá tendo casamento hoje, eu acho. Então, gente... É isso que eu acho do recendível, velho. Eu não gosto muito dele, mas eu assisti há muito tempo ele. Entendeu? Então, recendível, eu acho que eu vou encerrar por agora. Esses youtubers que eu ainda não falei, tipo, eu falei só de dois. Felipe Neto, canal canalha, eu acho. Foi esses dois, eu acho. É, então... Se eu estiver falando de algum que eu não falei ainda, eu vou ter um episódio só para ele. Entendeu? Então... Agora, Authentic Games. Agora eu tô lá com uma série do Authentic Games que eu adoro. Esconde, esconde, velho. Esconde, esconde, Authentic Games, adoro. Porque, tipo, assim, é emocionante ver esconde, esconde. Entendeu? Mas eu só assisto esconde, esconde, esconde. Esfarça, esconde, esconde, sei lá. Só. Entendeu, gente? Então, Authentic Games, eu acho que ele vai tá perdendo. Eu não sei se ele tá perdendo, velho. Porque eu não acompanho o número de inscrições. Mas, gente, ele tem... Ele tá... Perdendo inscritos. Tipo assim... Ele tá sem inscritos, gente. Porque... Último... Eu tô com essa torre. O que você quer ouvir? O que eu tô usando? Ficou uma gata. Último esconde, esconde, foi... Aí, essa aqui, velho, foi emocionante, velho. Meu Deus do céu. Esfarça, deu tijolo. Velho, vai lá assistir, velho. Uau, velho. Tipo assim... Tem que ver uma hora, velho. Uma hora, velho. Que eu... Que eu sei lá. Ele ficou... Deu um pulo aqui, velho. Na mesa do computador, velho. É tipo assim... Eu acho que ele tá perdendo inscritos porque ele ficou muito tempo, velho. Chegou há duas semanas, eu acho. Sem nenhum vídeo no canal dele. Entendeu, velho? Eu acho que chegou. Ele tem oito milhões de inscritos. Quase oito milhões de inscritos. Velho, mas ele... Tá voltando. Voltando no ritmo, né, velho. Tipo assim... Eu não vi. Deixa eu ver aqui. O último vídeo dele parece que foi Minecraft Origem. Oi, posso te pedir uma ajuda? Oi. Oi, posso te pedir uma ajuda? Não. Foi o Roblox. Foi de Roblox, gente. Disfarce de computador. Então, Roblox Hunter, eu acho o nome. Uma coisa a ver. Uma coisa assim. Então... Foi ontem esse vídeo. Entendeu, gente? Então... Ele tá voltando com o ritmo. O... 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 O Marco Túlio, se preferir, né? O... O TT, o... 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 Eu sou inscrito, velho. Sou inscrito no canal dele. Isso. Da mulher dele também. Se você não conhece, vai lá conhecer e ver um vídeo dele. Eu gosto... Todos os vídeos, velho. Eu assisto. É tipo assim. Eu fiquei sem assistir, sem postar vídeo. Entendeu? Tem um aqui que eu não vi. Tipo... Quem é o melhor? Se você for inscrito. Quem é o melhor? Leão vs. Berska é do Overwatch. Eu vi ontem. Morreu. A vida e morte de Adamastor pequeno. Vi ontem. Ah, mas ele postou ontem, né? Segunda geração. Eu vi ontem. Ele postou há dois dias. E ontem, gente. Eu vou falar pra vocês. Não. Eu vou fazer um vídeo depois. Isso. Entendeu? O último vídeo dele, hein? Foi... Que eu assisti. Foi... Faz isso para a sua lápide. Hora de pôr café. Parte 10. Aí eu comecei. Aí eu vi ontem também. Tem algo errado aqui. Genoques Havers. Então tá. Bora. Falar dele mesmo, né? Tem muito não. Ele tá... Seis milhões de inscritos. Ele passou. Resende. Authentic. Coisa de Nerd. Foi tudo para melhor canal de games. Entendeu? Velho, mas o Coisa de Nerd nem sabia mais. Tipo assim. Que? Nós tava participando. Nós participa. Tá participando? Então, gente. Eles não sabiam. E tinha gente já ajudando assim. Então, viu, gente? Gente, deixa nos comentários. Para qual outro youtuber sei o que eu falo. Um Whindersson Nunes. Último vídeo dele foi. Gente, me engraçado que você colocou W. Aparece Whindersson. De tão esquisito o nome dele. Desculpa, tá o Whindersson. O dia quase... O dia em que eu assisti 50 tons mais escuros. O Whindersson tá fazendo pouco vídeo. Esse quarto do Whindersson. Muito pouco vídeo. Tipo assim. Deixa eu ver o último vídeo dele. Sou fluente em japonês. Há duas semanas. Duas semanas. Gente, duas semanas. O dia em que eu assisti 50 tons mais escuros. Há 11 horas. Tipo assim, gente. Tipo assim. O terceiro vídeo. Tipo assim, gente. Assisti todos os vídeos dele. Desse ano. Entendeu? Tipo assim. Muito pouco vídeo. E ele vai perder inscritos. Não vai perder inscritos. Porque tipo assim. Os vídeos dele são ainda assim. O dia em que eu assisti 50 tons mais escuros. Assisti. Não assisti todos. Assisti. Um pouco mais da metade. 17 milhões em inscritos. O maior canal do Brasil. Ele foi o primeiro. O canal que mais ganhou inscritos desse ano. Até agora. Em janeiro. O canal que ganhou mais inscritos em janeiro. Whindersson. Felipe Neto. Lucas Neto. Os irmãos Neto. Esse ano até agora. Tá indo bem. Lindas. Entendeu, gente? Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Tá mais. Que... Quer dizer... Um... Mais inscritos... Esse ano. Mas eu falasse alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não é que não tem assim? Deixa eu ver aqui. Amanhã eu pedi essa manjeia quando eu vai na escola cortar o cabelo. Eu vou levar você para cortar o cabelo lá. Cortar o cabelo na escola? É 5 reais. Ah, tá. Tem escola de cabeleireiro aí? Eu não vou cortar o cabelo. O povo doido corta o cabelo errado. É doido não. Não corta nada, menino. O professor traz muito igual a dentista. É a mesma coisa. É, ui. Isso tá junto. Hã? Aí depois que faz a merda, o povo só vai ficar lá? Não. Aí o jeito aí é só você falar o jeito que quer. Não. Agora eu corto o meu. É. Você usou aquela bolsa ali para ir para a escola? O bolso. Aquela bolsa feita que o seu pai está lá fora? Algum dia? Deixa eu ver essa regularinha para... Algum dia. Será que é seu pai que carregava ou era você? Ah, deve ser que eu já usei. Nossa. Eu vou para a escola. O que mais ganharam? Velho? Deixa eu ver aqui. Ai, meu aluno. As ilhas que estão entre os canais que mais esqueceram. Que mais esque... O que mais? Oita! Nossa. No Tops, confiarei esse país com canais lontos. Olha aqui, em novembro, gente, do ano passado, o Whindersson Nunes foi um dos canais que mais ganhou inscritos em todo o YouTube, todo o YouTube, autor do P.O.I.A.S. conquistou setecentos e setenta e seis mil inscritos num mês, o que fez ele garantir o quarto lugar na lista mundial. Entre os canais musicais, o canal Condes e o Alcançal, a décima posição é Felipe Neto também foi citado entre os canais que mais cresceram. No mês da pesquisa, o Brasil foi o segundo país com o maior número de YouTubers citados na lista. Dois, cinco canais que mais ganharam inscritos e o que é uma grande conquista, tendo um em vista que tiveram meses em que o país ficou em quarto ou quinto lugar. Os dados reforçam o Brasil como a segunda maior audiência da plataforma de videos no mundo. Então, na lista dos top seis, Estados Unidos de 45 canais estão nesse top 100 dos Estados Unidos, 11 canais do Brasil, Inglaterra 9, Índia 6, Canadá 5. Eu acho que esse Canadá, mas eu não sei, tipo assim, coisa de nerd, cadê a chave? Estão, eles moram no Canadá, mas são do Brasil, são brasileiros. Espanha, quatro canais, México e Rússia, três, Chile, Países Baixos, Ucânia, dois, Argentina, El Salvador, Irlanda, Coreia do Sul, Suécia e Vietnã, um canal de cada país. Tô tarde, tu viu o que tá ficando grande? Valeu, muita coisa de poucos canais. Nossa, velho, qual que eu acabei de ver? Um ano a tais. Agora tem 242 mil inscritos. Valeu, beleza, aqui é a Mito Zibon, galera, no vídeo eu estou aqui para jogar no skinup.gg, beleza? Então temos aqui 300 mil inscritos. Velho! 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 Olha o que eu vi. Um ano a tais. Fala, galera, beleza? Aqui é a Mito Zibon, eu estou aqui para mais um vídeo do projeto, beleza? Galera, essa foi uma paródia muito engraçada aqui que o Henrique fez desse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês e se você estiver assistindo esse vídeo nas primeiras horas, dizendo agora... Vou colocar na parede e até agora eu não achei nada para fazer com isso. O quê? Isso aqui, para quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou. Dentro, a minha placa de 20 inscritos. Mas é só um botão. Eu sempre fiquei imaginando o que tem dentro desse botão. Então hoje eu... E se alguém... Sinceramente, velho, eu achava que isso era mais pesado. Dá até para fazer um pingente, tá ligado? Já pensou, mano, em ir para a balada com o YouTube? Será que a de plástico é melhor? Então agora vamos fazer o teste. Vamos ver o que tem dentro do bagulho. O bagulho é forte, mano. Não está querendo cortar, não. Mas espera aí que eu tive uma ideia para esse negócio. Vai tacar fogo, gente. Olha o... Vamos lá, gente. Aqui, olha. Resumo geral de tudo isso, realmente, o botão de papelão de YouTube é de papel. E não, galera, eu não fiz isso aqui por sacanagem ou por idiotico. Isso aqui, querendo ou não, estava me prendendo a 20 pessoas. E eu não quero ficar prendendo a 20 pessoas. Então agora eu resolvi abrir. Na verdade, é porque tudo isso começa a nossa jornada para os 50. De pé, velho. Parabéns. Vou ver o canal dele para acabar esse vídeo. Vamos ver aqui. Eu já tenho 92 mil, velho. Tipo assim... E aí, quebrada. Mano, eu vou fazer um vídeo totalmente diferente, onde eu vou ligar para os inscritos. Eu pedi para os inscritos, mano... Pessoal... Nossa, amor. Ah, tá bom Ele já tem 92 mil inscritos Eu acho que é por causa daquele canal lá que é muito grande Mas tá bom, gente Gente Tá Se você for ver o vídeo de hoje, deixe seu like Se inscreva no canal Então tá, gente Tá Gente, mande o que você quer falar sobre o YouTube E mande alguma ideia para o canal Estamos com poucos vídeos no canal Porque estou sem ideias E estou sozinho Entendeu Manda ideias, se inscreva Comente aí o que você quer Entendeu, gente Eu tô trazendo toda semana uma live, pelo menos Entendeu Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje Falou e fui 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 Que posso apertar errado Fui